O Rio SP é o Tubarão Gigante, o Hariel é o Raridade, tá ligado? Então era o L3K e na minha bio ali tinha aqui, tipo, era o Menor Prodígio O Menor Prodígio é por conta do Hariel, mas eu também já chego nessa história aí Aí fiquei bastante tempo com o L3K, quando eu fui pro Rio, mano, o Brem Brem mesmo falou Só que no Trap, em vez de falar L3K, eu já falava Menor Prodígio Que é tipo minha marca no Trap, assim, né? Igual o Pique e o Borges, tá ligado? Marca dos caras Quando eu entrei na música e pá, Menor Prodígio e vim já quebrando no flow O Brem Brem falou pra mim essa fita Falei, irmão, você tem que cortar esse bagulho aí de L3K, mano Você tem que deixar só Menor Prodígio Aí ficou, tá ligado? Eu peguei e falei, mano, pior que é mesmo